Um idoso de 62 anos foi morto no último domingo, dia 6, após invadir uma casa e tentar estuprar duas mulheres que estavam na residência. Segundo a polícia militar, a testemunha de 33 anos relatou que o idoso invadiu a casa da noiva dele de 34 anos. Ele informou aos policiais que estava com ela no momento em que o idoso, na companhia de outro suspeito não identificado, entrou na casa dizendo que era integrante de uma facção criminosa e queria ficar com uma das mulheres ali presentes, nem que fosse à força, pois quem comandava era ele. O noivo pediu para que os dois invasores se retirassem do local. O suspeito não identificado se retirou, já o idoso se recusou, momento em que perdeu a consciência durante uma luta corporal com o noivo da dona da casa. O homem que estava na casa também apresentava lesões pelo corpo. Os policiais foram até o local e se depararam com o indivíduo sem consciência, com vários ferimentos aparentemente na face. De imediato, foram acionados os socorristas do hospital regional, que conduziram o indivíduo para o atendimento hospitalar. O indivíduo foi encaminhado em estado grave ao hospital regional.